Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Vamos lá, mais um dia de atividades hoje. Então, hoje, sétimo, dez, dois mil e vinte, quarta-feira. Vamos de geografia. Vocês viram que eu não tenho uma letra aqui? Que letra será que eu coloquei aqui? Ela fica mais risco ou minuto? Vamos? Olha só. Vamos lá, então. Ficha número três. Três. Vamos ver, então, o que nós vamos estudar hoje de geografia, tá? No ritmo da natureza. Hora do texto. Está calor, frio ou choveiro? As estações do ano. As paisagens em diferentes épocas do ano podem apresentar períodos de muito frio, calor intenso ou temperaturas amenas, com muita ou pouca chuva. Damos a esses períodos o nome de estações do ano, amenas, que são temperaturas amenas. São aquelas temperaturas que nem é muito frio, nem é muito calor. É uma temperatura gostosa, é uma temperatura que a maioria de nós gostamos, né? Então, nós temos aqui, a primeira estação do ano que aparece aqui é o outono. Depois aqui aparece o inverno, depois a primavera e o verão. O outono se destaca aqui, porque é aquela estação onde as flores das árvores começam a ficar mais sequinhas, começam a cair, não é? Começam a ficar o ventinho um pouquinho mais geladinho, mais frio. Hoje está mostrando para nós que quem está chegando é o inverno, né? Então, a gente começa a ver que está mudando a temperatura. Está mudando também o sol, não está tão quente. Aí começa a mudar para o inverno, tá, gente? Depois do outono vem o inverno, que é onde tem frio intenso, onde muitas vezes a gente tem que colocar muitos casacos, touca, cachecola. Aqui mostra, destaca bastante a neve. Mas aqui onde nós moramos, nossa região, né, o nosso Brasil, raramente tem neve. O Brasil tem só alguns lugares e muito escassamente tem neve. Depois do inverno, quem é que chega? A primavera. Nós estamos na estação da primavera. É uma estação bonita, uma estação cheia de flores, onde as flores começam a aparecer, né, se destacar. Onde tem muitos, é, quando está acabando o inverno, está se aproximando a primavera, a gente começa a ver muitas pês flores, né? E dali um tempinho já chega a primavera. Depois da primavera, temos o verão. Qual é a estação do verão? O verão é aquela estação que é a estação mais quente, mais calor do ano, né? Então, assim, nós temos as quatro estações que em qualquer parte do mundo, elas existem. Mas tem lugares que se destacam mais uma do que a outra, né? Então, aqui no Brasil, a que mais se destaca é a estação do verão. Aqui no Brasil, geralmente, assim, é muito mais calor do que frio, né? Nós temos a estação bem destacada, que até na primavera, às vezes, parece que é verão. Nós estamos falando de primavera, mas a primavera é muito quente, muito quente mesmo, né? Então, aqui, na troca de ideias, olha só o que é que vocês vão fazer. Quais as diferenças existentes entre esses lugares? Nós acabamos de conversar, não é? Acabei de falar para vocês qual é a diferença do outono, do inverno, da primavera e do verão. É possível identificar entre eles em qual está mais calor e mais frio? Então, olha só, essa possibilidade de onde está mais calor e mais frio, você vai fazer um círculo, um destaque, ou pintar a legendinha de cima, tá? É... pra mim, ok? Pintem a legenda de onde está mais frio, vocês vão pintar de azul. E de onde está mais calor, vocês vão pintar pra mim de vermelho, ok? Faz assim pra eu entender melhor. É... aqui, essa primeira perguntinha, quais as diferenças existentes? O que você vai receber, se vier pra você escrever aqui, você vai escrever. Façam assim, bem... é... simples, tá? Não precisa ficar colocando muita coisa. E se precisar, você pode escrever aqui atrás da ficha, sem problema, pode escrever aqui, tá bom, gente? Agora, é pra você. Número 1. Durante o ano, diferentes períodos de calor, frio ou chuva, podem interferir o seu jeito de vestir. Ligue as roupas de acordo com as condições do tempo indicadas. Então, aqui nós temos um casaco, temos uma sunga, uma camiseta, um guarda-chuvas, uma bota e uma capa de chuva, tá? Vocês vão ligar o tempo chuvoso, frio e calor às roupas que estão aqui, tá? De acordo com as legendas aqui de cima, ok? Então, vocês façam tudo direitinho, pensam direitinho, pra vocês poderem ligar. Bom? Aguardo a atividade de vocês. Tchau, tchau!